Salve rapaziada, essa é uma gameplay de Mordekaiser Top, foi um jogão então resolvi postar, tá aí, espero que gostem, lembrando mais tarde vai ter livezinha lá naquele site roxo que vocês já sabem, se não é inscrito no canal se inscreve, curte, comenta aí pro seu comentário aparecer no próximo vídeo e pra mim saber se vocês estão gostando do conteúdo, então é isso, te vejo mais tarde, estamos juntos, valeu, fica o vídeo Mano, posso ficar ruim não velho, tem que ganhar essa porra, falei que ia ganhar tudo Tchau um joguinho, mas também O que é isso? Bye. 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 Vai lá bobão, vai lá gancado top, vai. Ah, não ta liberado velhão. E aí E aí O que é isso? 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 Vai estar estrolando, né? O cara vai vir duas vezes seguidas aqui Só bora, caralho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?